Fala galera, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica básica A sua bateria do carro é LARIO E você não sabe como é que usa o cabo? Eu vou te ensinar agora aqui Bom, aqui nós temos um cabo vermelho e um preto Aí aqui é a bateria Nós vamos colocar o vermelho no positivo Cadê? Vamos botar o vermelho no positivo Aqui E o preto no negativo Vou botar o preto no negativo E como é que a gente sabe que está funcionando? A gente vai dar um... Cuidado, você não pode deixar encostado Mas aí a gente vai fazer um teste para saber se está funcionando Deixa eu botar o telefone aqui Agora como é que você vai saber se está funcionando? Você vai encostar um... E como você vai saber se está funcionando? Você vai pegar e vai encostar rapidamente no outro Ó, tá vendo? Ó, de novo Viu? Está funcionando Aí, o outro carro você vai fazer a mesma coisa na bateria Tá? Vai colocar o vermelho no positivo e o preto no negativo Só cuidado para não botar invertido, tá? E outra dica Antes de você... Deixa eu desligar aqui Uma outra dica Antes de você ligar o carro que está com a bateria fraca Liga primeiro o que está com a bateria boa Porque ele pode descarregar, puxar a energia e descarregar a bateria Então é isso, liga primeiro o que está com a bateria boa Depois você liga o que está com a bateria ruim Valeu? Agora aqui uma dica de ouro que eu vou dar para vocês Em vez de vocês usarem o cabo de chupeta, né? Para dar carga na bateria Comprem isso aqui, ó Isso aqui é uma bateria portátil, né? Uma bateria portátil E o cabo aqui, ó Está vendo? Positivo e negativo O que você vai fazer? Deixa eu demonstrar Você vai colocar o positivo e o negativo Você vai ligar aqui, ó Né? Está vendo? Está carregado Isso aqui você carrega no USB normal, né? E você consegue carregar o seu telefone aqui também Tá? Aí caso, ó Tem luz também Você consegue ligar a luz E esse aqui se a bateria estiver muito ruim Você clica nesse botãozinho Exclamação aqui Ele dá uma carga maior, entendeu? E isso aqui ajuda muito Você não precisa depender de um outro carro Vim te ajudar, entendeu? Ou de você ter o cabo Isso aqui é pequeno Você pode deixar no porta-luva, né? Eu já usei muito isso aqui Isso aqui me salvou muito E também ajudei outras pessoas também, né? Que eu vi na rua Que estava precisando Não tive que parar o carro na frente Fazer isso, aquilo Com o cabo Isso aqui se deixa no porta-luva Vou tentar deixar o link na descrição aqui Para vocês comprarem, tá? Caso vocês queiram Então é isso, galera Um abraço aí Se gostou do vídeo Deixa o like Se não gostou Deixa o dislike, tá? Deixa um comentário Para dizer se você Se te ajudou Esse vídeo De alguma forma E se inscreve no canal Para dar aquela moral Valeu? É nóis E se inscreve no canal E se inscreve no canal Até o like